Quem visita Torres Novas num dia de festa, tem encontro garantido com um dos ex-libris da doceria da região. Os bolos de cabeça, bolos tradicionais dos casamentos e das romarias do concelho. É quase certo que, nesse encontro, também ficará a conhecer Antónia Aguiar, uma reputada doceira que percorre as festas do concelho num curioso camião adaptado para a confecção de pês e de bolos. Seria mais fácil trazê-los já feitos da sua pasteleria, mas prefere seduzir os clientes com as chamas dos fornos de lenha e o cheiro da massa quente. É, como diz, a sua forma de honrar a tradição. Uma tradição que defende há quase 30 anos, desde o dia em que decidiu fazer da sua paixão pelas artes culinárias um modo de vida. Começou por vender bolos numa pequena banca do mercado, mas com a ajuda da família conseguiu expandir o negócio e modernizá-lo. E hoje dá trabalho a cerca de 20 pessoas. O seu mais recente orgulho é a loja que o filho abriu no shopping de Torres Novas e a que chamou Bolinhos da Avotó em homenagem à mãe. É um exemplo bem-sucedido de como se pode rentabilizar uma ideia culinária antiga, criando condições para que ganhe novos significados nos dias de hoje. Confecciono e defendo desde 2002 produtos tradicionais de Torres Novas. Aprendi a confeccionar o bolo de cabeça, que é o bolo mais antigo e mais tradicional que Torres Novas tem, porque era feito para dar a visitas em casamentos, batizados, festas, arrumarias, tudo o que é visita na nossa terra. Começámos por 4 kg de sarinha. Aqui estão. Começámos por pôr dentro do recipiente da batedeira. Começámos pela água. Começámos por pôr dentro do recipiente da batedeira, onde pôrmos o sal e o fermento. Procuramos que fique um pouco dissolvido. Isto é chamado a confecção do fermento, ou a bola de fermento, que vai começar por fazer levedar a farinha toda do bolo de cabeça. Como vê, aqui está a bolinha, que é o fermento de 25 kg de farinha, que vai confeccionar o bolo que vai confeccionar a 300 bolos de cabeça. Portanto, aqui temos a massa leva que vai fazer o fermento para o bolo de cabeça. A massa, fica no fundo da amassadeira. 14 kg de açúcar. Estão vendo que estou a tentar desfazer um pouco os torrões, para ajudar a amassadura a ficar mais entranhada na farinha. Agora, tenho aqui 6 colheres de erva doce, 6 colheres de canela. O bico de vernáculo de soda, que serve para ajudar o fermento, a dar mais força à massa, a torná-la mais leve e fofa e macia, durante os dias que se tem os bolinhos em casa. Agora, aqui temos 25 limões, raspa, 25 limões. Portanto, são meio quilo de margarina, meio quilo de margarina com um litro de azeite. Vem escaldar, vem escaldar a massa, antes de começar a amassar. O sumo do limão. Começo por detalhe, e agora começo por amassar. Isto é água morna. Se fosse fria, iria colher a margarina e o azeite. Pronto, aqui temos a nossa massinha tirada da amassadeira e posta num algodá devidamente certificado para levar massas. Cobrimos-a com um pouco de azeite, para que ela não seque. Com este plástico branco, que nós tapamos a nossa massa, para que ela não arrefeça. E aqui vai ficar durante 5 horas, para depois se confeccionar a cozedura do bom cabeça. Vamos começar por polvilhar um pouco, para que a massa não se pegue à mesa. Vamos começar por pôr um pouco da nossa massa, aqui em cima da mesa. Começamos por fazer assim. Esse exemplo vai tornar mais lisinha. Vamos beber o에는e um pouco, mas vamos fazer com um pouco de degustamento. Temos no tabuleiro, um pouco de gordura vegetal, que vai tomar um pouco de gordura vegetal. e por formar as cabeças do bolo de cabeça. Como veem, isto é quase que parece uma cruz. Porque nas nossas crenças Deus está sempre com a gente. Mas começamos por cortar e por fazer um bolo de cabeça com duas cabeças. Os bolos de cabeça são feitos com uma massa lévida, maciça, mas fofa, aromatizada com erva doce e raspa de limão. É uma massa semelhante à de outros que se fazem na região do Oeste, como as ferraduras, os parrameiros, os bolos de festa ou os bolos de noiva, mas tendem-se de uma maneira bastante diferente. O seu aspecto final, em forma de oito, esconde o encadeamento de gestos complexo. vou pintar os bolos com o ovo, que é para ir a cozer. Depois eu vou pô-los no forno. Daqui vai para o forno. Aqui estão os nossos bolinhos de cabeça. Os bolos de cabeça revelam o gosto da doçaria popular pelas massas modeladas como se fossem barro, que se torcem, se enroscam, se entrançam antes de entrarem no forno. Na alguns casos, a arte é apurada e imitam-se com esmero, elementos vegetais ou figuras animais. Anti-em-se. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto